Eita meus amigos, já é a noite E aí, estamos por cá na casa do Chaguinha Pescador Só avisar que em breve Esses dois dias aqui vai ter o vídeo Da nossa casa pronta A gente agradecendo mais uma vez E mostrando como foi que ficou Depois das coisas tudo nos seus devidos lugares Isto meus amigos, vai ser em breve Estou levando aqui o vídeo e vai ser em breve E aqui meus amigos, olha só A nossa janta é uma panelada de arroz com feijão Que é o famoso baião de dois Olha, pensei que era uma abóbora Um caju, não sei E aqui É caruru Olha só, já saí do meio aqui Caruru, feito pela tia Toninha A tia Toninha, gente É especialista em fazer caruru Eu ia fazer uma propaganda, gente Não, mas não é não, é verdade A tia Toninha é conceituada na área do caruru E em diversos outros tipos de comida, né Tipos de comida, é Exatamente Aquele espirão saudável na cachoeira da Ema Tudo isso é com a tia Toninha, não é André? É isso aí Meu filho, gosta das comidas? Gosto Pronto É desse jeito Meu filho, quer agradecer os nossos amigos Vai mandar um alô Só mandar um alô para todos os inscritos do canal, né pai? Exatamente E? Para quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, né? Chaguinhos Pescador Ah, exatamente Nós estamos com visita hoje, né André? Estamos com visita Meu filho pode informar quem é a visita? É o... Ricardo Silva Como? Ricardo Silva Ricardo Silva, né? É Ricardo Silva do... É Nordeste Pesca Sub, né? Exatamente Do canal Nordeste Pesca Sub, gente Aí o vídeo está à noite Não sei se a imagem vai ficar perfeita aqui Mas... Estamos por aqui Vamos gravar Vamos mostrar aqui a nossa janta Porque aqui já é parte da janta, né André? É Aqui é o que? É o arroz com feijão Baião de dois O André vai estar mostrando aqui Estampando aqui a panela E aí Vamos para cá, né? Porque a Raimunda está... Ticando com o mandio Fazendo o que, rapaz? Ticando Ticando com o mandio É, ticando, né? Exatamente Gente, a imagem está um pouco embaçada aqui Vou arrumar aqui, viu? Melhorou? Melhorou Eu acho que melhorou, né? Melhorou, mas... Mas... Deixa, né? Deixa muito... Encanteado Como diz o ditado E aí, Raimunda, tudo bem? Tudo bem A Raimunda, gente Tem um pavor aqui da lâmpada aqui, né? Da luz Não gosta, não Ticando aqui os mandios Para a gente jantar Para a gente jantar? Opa Já está ali um arrozinho de feijão Feito ali da hora Isso Estou preparando aqui esses mandios Para a gente jantar Porque o Ricardo Silva está aqui E ele disse que é um peixe que ele gosta muito Exatamente Já já vou mostrar o Ricardo Silva Quero cozinhar ele só no cheiro verde E é muito bom Ah, sim Igual a gente faz lá na beira d'água, né? O tempero vai ser só cebola E cheiro verde Só cebola mesmo Que é o cheiro verde Ah, sim Mas vai ser caldo branco Ou aquele caldozinho colorido? Aí fica Se você quiser o branco Faz só o branco Se quiser o colorido A gente faz o colorido O que você acha, Ricardo? Os dois são bons Ah, sim E o branco é mais naturalzinho, né? É, mais natural Mais interior, né? É, sim Com certeza A gente já ouviu Nosso amigo Ricardo Então já, já Vai ser Olha, gente Será que isso daqui é bom Ou não? Eita São os pequenos nadantes Pegados em flagrantes Na cachoeira da Ema Com a tarrafa nova Comprado do pai Do nosso amigo Samuel Silva Do canal Meu interior Minha vida Eita, pô O Chaguinha ainda está sabendo Ainda narrar futebol, viu? Dizer para os nossos amigos Que o Chaguinha pescador Narra jogo de futebol É, no Agora no verão Vai ter vários campeonatos Eu já fui convidado Para fazer a narração Em alguns deles E a gente vai gravar Uns momentos E mostrar para os nossos amigos É mais um talento É mais uma arte Que eu estou desenvolvendo Uma arte não Mais uma profissão Não, profissão não É, aprender a fazer De tudo um pouco Melhor saber E não precisar Do que precisar E não saber Pois é E nesse exato momento Está caindo uma chuva É, gente Chuva Muito bom E já A noite A noite fica mais agradável E só lembrando Já falei Já falou Já É porque eu gosto Quando você está espontânea Conversadeira Que nem todo dia Acontece assim não Sabe Tem dia que você está Mais caladinha Eu estou vendo Que com essa chuva Vai ser meio difícil Buscar chicheiro verde Não Daqui a pouco vai buscar E a Raimunda Importa o que a gente faz Exatamente E a Raimunda Fica mesmo alegre É quando o Nilton Está aqui para cantar A música do Cuscus É bom, viu Ei, Nilton Um abraço Um abraço, Nilton Gente, começou a chover Mais forte André Alumei aqui André Olha aqui Os pingos da água Caindo aqui na biqueira Eita E a iluminação aqui É por conta do André Tudo certo, né? Certo E aí, meus amigos Agora sim Vamos falar aqui Com meu amigo Ricardo Silva Do canal Nordeste Pesca Sub Gente Antes de eu falar Chaguinha Silêncio total Olha só A chuva, pessoal Está aí na casa de palha Eita Muito maravilhoso, não é, Chaguinha? É maravilhoso Antes eu chamava barulho, viu Mas hoje não É o som É o som Já estou há 20 anos Morando em No Ceará Em Horizonte Perto de Fortaleza Lá onde eu Tenho minha casa Tenho minhas coisas Mas todo ano Estou aqui Duas vezes por ano Estou aqui Com certeza A prova disso é que Toda vez que o Ricardo Silva Vem aqui em Esperantina Gente Ele tem que vir fazer Essa visita, amiga Que é o Chaguinha Pescador, viu Muito obrigado, né Por você ter vindo Mais uma vez aqui Estar com a gente E aí o Ricardo Está na missão, gente Olha aqui Assando milho Assando milho É, olha Aqui já tem milho assado Tem milho cru Olha só, gente Última vez que eu fiz isso aqui Pessoal Essa milho Está com mais de 20 anos Mais de 20 anos Que eu só sei milho E aí esse milho Veio de onde mesmo? Você pode explicar pra gente Da roça Da tia Toninha Eita, tia Toninha Obrigado pelo milho Obrigado, Reginaldo Gente Não é da roça Especificamente Que a tia Toninha Tem roça Isso Aqui é a roça Isso É no cercado produtivo Ali, viu E o Mandir O Mandir A última vez que comi o Mandir Também está com 20 anos Mais ou menos Pois é Eu vou já falar um detalhe Aqui pra você, gente Você que está assistindo o vídeo O Ricardo Silva É um pescador Né Inclusive Ele tem um canal No Youtube Isso É um canal Ele já rumo A 30 mil amigos Isso E ele faz a pescaria sub Gente A pesca sub Consciente Consciente É por isso que o canal O pessoal Cresce cada dia mais Eu faço a pescaria Consciente Sempre mostrando Que nós temos que preservar Nossos peixes A nossa natureza Temos que preservar Viu? Com certeza Temos que preservar Não só no período da Piracema Todo o tempo Todo o tempo Eu assim Eu também sou pescador Eu pesco Eu pesco com consciência Porque assim Eu não utilizo Redes em gancho De malha pequena Nem arrasta Nem arrasta Eu uso malha grande Porque assim Hoje a gente Antigamente a gente fazia tudo Pegava pequeno Grande Não tinha consciência Que a gente precisa Pro futuro Né Com certeza E até Ricardo Também pela grande necessidade Que a gente tinha Naquele tempo Era tudo muito sofrido Você pra conseguir Uma tarrafa Gente Era um sacrifício As vezes você Fazia Como diz a avó de lousa Da língua base Pra comprar uma armadilha Né Hoje não Graças a Deus Né Graças a Deus As coisas estão Bem melhor E aí A gente Hoje em dia A gente tem até Um transporte Com mais rapidez Uma moto Um carro Pra gente ir É E se você chegou lá Não pegou peixe Vem embora Em casa Você almoça Janta Antigamente não Você saia daqui Pra Cachoeira da Ema 25 quilômetros 26 Ia de a pé E aí De qualquer forma Você tinha que pegar Porque Saia Deixava assim Essas crianças Desse tamanho aqui Esperando aqui Uma mistura E aí Comendo milho Comendo milho E aí A gente tinha que Pegar por obrigação Pra se sustentar Pra se alimentar Pra dar o sustento A família Mas hoje não Graças a Deus Hoje a gente está Nos tempos bons Não é isso? Graças a Deus Pessoal E aí É sempre bom A gente preservar As espécies Pra que no futuro Os nossos bisnetos Tataranetos Né Não venham ver As espécies Através dos vídeos Sim Mas Estando lá Porque elas foram Preservadas Porque elas estão lá Exatamente Porque muitas das vezes O pescador sube Ele mata todos os peixes Não gente É consciente Conscientização No caso do meu amigo Ricardo Ele gosta mais De fazer as imagens Mostrar Como é que é Lá embaixo As águas Pegando peixes Não pegam Não pegam todos os peixes Selecionam Com certeza Porque assim Como é lindo Aqui em cima Você mostrar um galinheiro Você mostrar um chiqueiro De bode Né Também é lindo Você mostrar as imagens Embaixo d'água Quando você tem uma água limpa Né Uma água com muita visão Você consegue fazer Muitas imagens Gente É lindo É lindo Você assistir um vídeo Aqueles cardumes De peixes Né Andando A vida Subaquática É muito linda Isso Era esse nome aí Rapaz A palavra-chave É que eu não estava sabendo É a vida Subaquática É muito linda Ela precisa ser preservada Pessoal Com certeza E aí Faça o convite Aos nossos amigos Que estão assistindo Esse vídeo Que ainda não conhecem Pessoal Você que está vendo o vídeo Não conhece o meu trabalho No meu canal Peço a você Que conheça Você vai gostar Eu lhe garanto Porque A vida subaquática Ela é muito linda É muito mágica Tá bom Eu faço Eu falo Eu peço esse convite Faça esse convite Pessoal Eu estou um pouco nervoso Tá nervoso Tá emocionado Eu peço para que você Conheça o canal O canal Nordeste Pescaçudo Pessoal Exatamente Eu vou deixar aqui O link aqui Na descrição do vídeo E aí Fazer o convite É pessoa do bem É pessoa maravilhosa Que sempre que vem aqui Está aqui com a gente Quando não vem Mas todo dia Está mandando as mensagens A gente está se ligando E é muito bom Ter essa parceria Essa amizade Eu Eu sempre costumo dizer É muito bom a gente Ter amizade Ter amigos E É muito gratificante O Zé Armando Rapaz Pessoal O Armando Teve que sair nas peças Por causa da chuva A chuva começou Foi cedo Pessoal Olha Armando Estou colocando ali A panelada de mandir Porque assim O Ricardo Se tiver um pescador Pesca sub Mas não tem como Capturar mandir É difícil ver ele Exatamente Porque mandir Assim Ele é um peixe Mais assim Noturno É noturno É Do outro dia Ele é escondido É escondido E só lembrando Que o Ricardo Não pesca à noite E nem recomenda Exatamente Vamos lá Bora comer Vamos comer Milho assado Olha aqui gente Eita meus amigos Você que está assistindo o vídeo Se você gostar do milho Assado Assim como a Raimunda gosta Não é Raimunda? Opa Que vem aquela vontade Tão grande Da gente compartilhar Com nossos amigos A gente sabe o carinho Que nossos amigos Têm com a gente Que a gente tem Com todos os nossos amigos O Ricardo está aqui hoje Já foi embora A nossa amiga Valda E o seu esposo É de É de Valdo Lá de Teresina E aí estamos por aqui É sempre maravilhoso A gente estar com as pessoas Não é isso meu garoto? É isso aí Cadê Daniel? Ah Daniel apareceu agora pouco Cadê a Aniele? Ela está porque é da avó Da avó? De Neve Exatamente Gente amanhã Eu vou gravar um vídeo Com a avó de Neve É Muitas pessoas pedindo vídeo Aqui com ela E eu queria falar assim Que ela passou uma temporada Na cidade Na casa da minha irmã Está de volta É E a gente vai gravar um vídeo Vamos mostrar Mostrar para ela amanhã A placa André Muito bem Cadê a nossa placa? Está ali Traga lá para o Ricardo ver Opa Dizer que em breve Vai ser a sua Viu meu amigo? Com certeza Com fé em Deus Exatamente Vamos chegar lá Vamos chegar lá O segredo do sucesso Essa é nunca desistir Viu? Exatamente Mais demais Peço a Deus Todos os dias Em minhas orações Antes de dormir Para que Deus venha Abençoar a vida De cada um Cada um dos nossos amigos A gente sabe Que todos nós Passamos pelo momento De dificuldade Mas saiba que Deus é maior E Deus Está com a gente E agora o Ricardo E agora o Ricardo Vai ver a placa A placa do nosso amigo Chaguinha pescador Olha só Eita Pode tirar Pode tirar? Pode tirar Pode tirar Olha aí Que coisa linda pessoal Olha Para tirar Rapaz Está bom Olha aí Parabéns Chaguinha Você merece Obrigado Obrigado Parabéns de verdade Você merece Obrigado Todos os seus inscritos Pessoal Parabéns Essa placa também É de vocês Pessoal Pronto Eu falei Falei e falo Nos meus vídeos Que essa placa é minha É nossa É de todos os nossos amigos Que são inscritos Que foi através Dos nossos inscritos Que a gente recebeu Este lindo E maravilhoso presente É um reconhecimento É lindo Essa placa é linda Então eu sou muito grato Sou muito reconhecedor De que Os nossos amigos Fizeram com que A gente fosse agraciado Com esse lindo presente Em breve vai ser A do Ricardo Silva Em breve vai ser A do Zé Armando Isso E aí É isso aí Muito bonito Fizemos um vídeo Lá no Tio Patonha Fizemos um vídeo Lá com o Tio Patonha Fizemos lá O Zé Armando Também esteve lá Conhecendo o Tio Patonha Lá no Vila Caixa da Ema Você falou o meu nome Exatamente Está chegando Está aqui nós Exatamente É bonita Viu Muito bonita Se você falar inglês Eu só estudei Só em ter a quinta série Eu tive que trabalhar Eu até falei No Vila Chico Museu Meus pais se separaram Minha mãe deu Nós tudinho Um foi morar Na casa de um parede Na casa do outro Ou a gente trabalhava Ou então A gente não vivia Naquela época Na década de Noventa pessoal Oitenta De oitenta Para noventa É uma situação Muito complicada É Exatamente Toda hora Que eu olho para essa placa Eu me emociono E eu Fico com vontade De sair no mundo Com essa placa na mão Mostrando para cada um Dos inscritos Para cada um Dos nossos amigos Dar um abraço Em cada um Com a placa na mão Porque eu sou muito grato Eu não sei nem assim Quando se fala assim De agradecer Eu fico até emocionado Eu fico sem palavras Para mim Me expressar Vem vontade de falar Entendeu Que às vezes até a gente Se perde Nas palavras Mas saiba gente Que é de coração Viu Nossos agradecimentos Só tenho a agradecer A cada um E agora é aguardar o rango Vamos aguardar a janta Mandi com arroz 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 com feijão Rapaz Ah foi a dona linda Que disse Que o arroz era torrado Hoje no meio dia Ah é Hoje é arroz com feijão Mandi e milho assado Isso Assadinha que da hora A gente pode estar aqui Cortando o cabelo do Ricardo Não é isso pai? É isso aí meu filho Cortando o cabelo do Ricardo A gente vai cortar até a noite Vai ser antes da janta Já já A gente vai finalizar aqui O corte E Tomar banho e jantar Já já vocês vão ver A finalização do vídeo Está mostrando aqui A gente cortando o cabelo Porque Ricardo Silva está na programação De ir embora amanhã Meio dia Ou a tarde A gente ia fazer Esse procedimento de manhã Mas Outros imprevistos aqui E aí o Ricardo vai ter que ir De manhã né Ricardo? De manhã cedo E aí nós vamos já Cortar aqui o cabelo a noite A noite mesmo nós vamos cortar Tem uma lâmpada aqui A iluminação está boa Muito seja de dia Essa luz aqui E só esperamos Que não falte energia Pois é isso aí meus amigos É mais uma É mais uma arte aqui Que o Chagia Pescador faz Que é o O corte de cabelo E aí A minha missão aqui É deixar o Ricardo Novinho Já já Vocês vão ver Como é que vai ficar aqui Quando a gente for finalizar o vídeo Vamos já estar com visual novo Tá certo? Dizer que A imagem aqui não vai ficar muito boa Porque está de noite Isso Mas dá para ver Não dá? Isso é Aí já já nós vamos finalizar com o que? Com Com a janta né? Exatamente Mandi Mandi cozinhado ali da hora Eu já estou com o bucho Cheio de milho pessoal O Daniel prestava na dança aqui Com a mamãe dele Não estava não? Eu acho que era Ele tirou a brincadeira também Ah você gosta? Eu vou tirar a brincadeira com a revista Gosta? Só que eu vou ficar zangada Vem Você gostou? Zangada Ah o que lindo Pronto Pois a janta está pronta Ah deixa eu mostrar aqui Ramundo como é que está É você que Você que está É o que Ricardo? Cheiro maravilhoso da família É Até que eu mudei o cardápio Sabe por quê? Porque se ele franquinha Ficar muito Muito pesado Sei lá Aí eu botei um pouquinho de colorau Vai ficar mais Para não ser branco Certo E cadê os pratos? Eu vou levar a panela para fora Ah você vai levar as panelas ali Vai ser aqui Vai ser aqui né Porque Pronto Pois vamos Pode levar as panelas Ah sim Eu achei que a gente ia pegar o prato E vinha botar aqui Gente A comida Mas é para ali Bora Bora Ah não vai resolver Os pratos estão aí para cá Está com fome? Bora estou Muito ou pouco Pouco? Estou com fome Você comeu um milho zé assado? Bora Oi Você comeu ali? Não Para ter outro prato de louça aqui Prato de vidro Meu prato que combinou Está na paraíba Colegre Está na paraíba Não Mas eu fiz Você também Está na paraíba Pronto Cortou o cabelo Agora Olha gente O novo visual do rapaz Nossa amigo O Xaguinho pescador O Xaguinho pescador Cortou Isso Tinha até um inscrito no seu canal Que queria cortar seu cabelo Lá no Aglaíto 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 Lá de Araras Ah daí Um abraço Olha Aglaíto Aglaíto Agla Agla Aglaíto É Lá de De Santa Quitéria No Ceará Bajota Um abraço A todo esse povo maravilhoso Todos os nossos amigos Que assistem Ricardo Pode arrochar Moço Não se envergonhe não Olha o cheiro Olha o cheiro bom Ai meu Deus A Raimunda já autorizou Está autorizado Está autorizado Moço Pode ficar à vontade E tem o caruru Aqui da Tietoninho Viu O caruru E agora O caruru de hoje Está mais gostoso Porque é fora de época E o que é caruru mesmo É um peixe Caruru É feijão Olha aqui Cadê a Raimunda Especialativa foi daqui Deixa eu mostrar aqui Olha aqui Caruru É esse aqui Feijão Mandioca Machixe Folha de quiabo Leite de coco Babassu Quebrada ali das palmeiras Mesmo aqui da região E Quiabo Já falei quiabo Quiabo É São esses os ingredientes Esses Folha de quiabo Folha de quiabo Exatamente André Moço Bote os mandios Para botar só esse pouquinho É a primeira rodada Ah gente É porque está gravando Daqui a pouco ele volta Para a segunda E terceira rodada Enquanto isso A meninada aqui Faz o show Gosta de brincadeira né É bom Pois está certo Vamos lá Raimunda Pode servir também Ah não O Ricardo está aqui Mandi Gente o peixe mandi É uma delícia Eu almocei peixe Eu digo Eu não vou fazer A janta peixe Mas eu lembrei Que eu fiquei devendo Eu estava devendo Aqui os peixes O caruru pode tirar Quase colher Moço O caruru Pega bem aqui Uma colher aqui Remond Experimente o caruru Experimente logo Aqui no vídeo E diga Primeira vez que estou comendo Caruru na minha vida Caruru Feito pela Tietonha A Tietonha é uma especialista Aqui nos carurus E outros pratos Eu também sou respeitado Na culinária Eu sei Fazer sardinha Ovo frito E aí É bom É bom É bom pessoal Nunca tinha comido Não Nunca Vou supor O caruru É um dos alimentos É um dos pratos Típicos Não é Daniel É Deixa eu apresentar aqui Gente Porque essas palavras São muito bonitas Típico É um prato típico Do Piauí É um caruru É caruru Na semana santa Na verdade Isso E que já vem de Geração Geração Até hoje Com certeza E nunca de Acabar essa tradição Porque eu vou ensinar Para a Aniela A Raimundo já aprendeu Com a dona Antônia E a Raimundo vai passar Para a Aniela A Aniela para a filha dela E assim sucessivamente E o meu amigo Ricardo Já aprovou Bom que ele foi mais Pois é E aqui é riquíssimo Em proteína Em proteínas Porque gente Olha Feijão Folha de quiabo Feijão tem fé Isso Machixe Leite de coco Babassu Macaxeira Mandioca Não é que no lugar É macaxeira Outra é mandioca Outra é aipim E assim vai Tá certo Ô Daniel Pode se servir Bora Raimundo Olha Tá vinha Isso Vamos se servir Que eu também Estou aqui salivando Muito bom Pode ficar à vontade Pode comer Até encher o bucho Parabéns Olha Tia Tonho Ricardo Você está de parabéns É Todo mundo que come A prova Tá bom Tá cheirosíssimo Mas no gosto Nossa Obrigada Respeitado É tão gordo Esse mandio Viu Uma delícia Bora Raimundo Oi se servir Não Bora André Bora André se servir Mas eu vou primeiro Caçar uma Uma coisa Que é Pimenta Pimenta Quer pimenta Ricardo Eu pensei que tinha Carola na pimenta Mas não tem não Carola na pimenta Carola na pimenta Carola na pimenta Mas tem um pouco Me leve sim É Carola na pimenta Tá certo meus amigos Eu também vou observar Eu também vou jantar A gente vai buscar ali As pimentas E aí o Ricardo Silva Está por aqui feliz da vida Gostou muito do caruru Dos mandis Pessoal Tem mais Tem uns 20 anos ou mais A última vez que eu comi Mandi na minha vida Eu era criança Não é que eu achei Duribu E aí hoje Está comendo aqui Na casa do Chaguinha Pescador Chaguinha Pescador Quem pegou o mandi Foi eu Daniel Aí no outro dia Eu fui mal Reginaldo Rafael Cachoeira da Emma Cachoeira da Emma Gente É o meu berço Lá eu Eu me inspiro Eu respiro Eu pesco E é onde lá Lá é onde eu tenho Muitos conhecimentos É isso aí Aprendi com meu Saudoso pai Gente E seus filhos O Daniel Antes era pescador Agora eu estou vendo Que ele Parece que vai mudar Não está querendo Muito pescar não E é o que agora Rapaz Ele ultimamente Disse que não gostou De empurrir não Que a muriçoca Mordeu muito ele Eu digo Moço A gente só tem as coisas É com sacrifício Não é só chegar lá E buscar os peixes Não É sacrifício É mordida de muriçoca É topada Às vezes a gente leva Um escorrego Numa pedra Às vezes a gente anda No escuro Às vezes o mandio Espora no dedo E dói Às vezes a câmera Da moto Fura Câmera não Câmara Da moto Fura no caminho A gente anda Empurrando a moto Né E assim são São os lados negativos Assim das coisas Mas que a gente Não pode desistir Nem tudo é Uma facilidade Tem que ter sacrifício Para a pessoa Poder saber O que se funciona Na pele Para poder Conseguir Porque ele tem Diariamente na mesa Exatamente E aí Serve até mais Para valorizar Viu É isso mesmo Ricardo Pode ir Bora Pode jantar Porque assim Nós ficamos conversando A comida esfria Vai Daniel Pronto Também vamos servir Eu vou comer aqui Já já Caruru E mandir A comida aqui É como se fosse Na semana santa Viu Porque é peixe Caruru É isso aí É isso aí E aí A Rainha não gosta De comer caruru Não Ela não gosta De caruru Eu gosto Eu vou dar um Descobrimento Eu vou comer Porque aqui É onde está a nutrição Que precisa Aqui para o organismo Eita Cadê as colher Aqui Você que ainda não comeu Caruru Convida você A vir comer caruru Com a família Pescador A Rainha Vai botar o selo agora Vou Cadê os peixes Vou comer aqui Um mandizinho Gente Olha só Eita Boa não Mel Pois é isso aí Meus amigos Acompanhe galera Bora lá Eita Vamos finalizar Mais um vídeo E aí Vamos finalizar Com cajuína Com doce Gostou da janta Ricardo Uma maravilha Uma delícia E o caruru Da tia Tonho Uma delícia Também O arrozinho Que ela fez É torrado arroz Não é arroz de roça Mas a sua gosto É bem que ser O mandizinho Temperado Com cheirozinho verde Rapaz Uma delícia Uma delícia O pessoal Comi duas vezes Tá tão gostoso Comi duas vezes E o caruru Também Comi duas vezes Olha tia Tonho O Ricardo Gostou do caruru Nunca tinha comido A gente comido Cuxá Isso Cuxá É feito do vinagreira Isso Com chá vinagre É É uma comida De tradição Do Maranhão também Isso Eu lembro E aí agora E agora vamos Finalizar o vídeo Aqui com a Cajuína geladinha Geladinha Da hora Da hora A gente vai já abrir Aí também tem aqui O doce de pote Aqui Bolo Ah é doce de pote Não é bolo não É bolo Ah é bolo de pote É bolo de pote É nós compramos Da nossa amiga Ruth Quero Lá da cidade Esperantina Piauí Viu É especializada A mulher nos Doce sabor Para o Tem que ir doce Tem o que É doce de pote É doce mesmo É bolo É bolo É doce Mas o bolo é doce Pronto Foi a nossa amiga Ruth Kelly que fez Lá da cidade Esperantina Piauí Deixa os comentários Para a gente saber Isso A Ruth vai assistir o vídeo Vai dizer aqui Se é bolo ou é doce A cajuína A cajuína A cajuína Eu acho que o Andrezinho Vai ficar de doce O que? Cajuína Que é o suco natural do caju Rapaz É respeitável Cajuína Nessa época É a raridade É mais no verão Né? É Mais é no verão Na safra do caju Isso Ah Eu pensei que o menino Queria o doce Logo Mas parece que eles estão Querendo é cajuína Que bom não Ai meu Deus Tá bom? Tá bom Delícia Pois pronto Agora divide o doce Agora com todo mundo Pega uma xícara E não sei o que é Maravilha Meus amigos Eu só tenho a agradecer Em primeiro lugar A Deus Por esses momentos Por essas oportunidades Da gente estar Todo mundo junto Reunido A família Amigos Isso gente Não tem preço Viu? Isso é muito gratificante Pra mim Pra todos nós Então só temos que agradecer Em primeiro lugar A Deus E agradecer a você Que tá assistindo Esse vídeo Viu? A gente agradece Me sinto bem também Compartilhar esses momentos Com nossos amigos Enquanto isso Que a A distribuição de doce De pôr Ah é bolo mesmo É o André de Vinho É o bolo Mas tá escrito doce É É É o bolo doce Mas é bolo de pote É bolo de pote Bolo de pote Isso É bom? Muito bom É Exatamente Exatamente Ou me dá um tiquinho aqui Daniel Bota aqui na minha boca Obrigado É respeitado É cremoso em cima É cremoso O sabor de chocolate O meu outro que tem ali É sabor de Abacaxi Não Maracujá Maracujá Eu preferi o meu sabor De maracujá É o bolo É o doce de pote Né? E é uma delícia Pois tá certo Pois tá certo meus amigos Eu também vou Vou pegar aqui minha sobremesa Um abraço a todos Obrigado por assistir mais um vídeo Se inscreva aqui no canal Você que tá chegando Que ainda não é inscrito Aquele abraço Se inscreva aqui também No canal do nosso amigo Ricardo Silva Que é o canal Nordeste Pesca Subi Exatamente Pois valeu Até o próximo vídeo Vamos dar um tchauzinho Tchau tchau galera